Bacando merda, tem um golpe dele que é... Ah, não, 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 aí você estraga meu dia. Não, aí você estraga meu... Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Hunter X e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda saga de Monster Hunter Freedom Knight. E galera, peço perdão, primeiramente, é que eu tô com sono e... Acabei de editar o vídeo do Tigrex e vou agora gravar o vídeo do Konga. Beleza? A gente hoje vai matar o Konga Lalas. Tô aqui com minha armadura de Battle pra dar a skill de ataque, tá? E tô aqui com a arma de Wiyankutku, que a gente no episódio anterior, no episódio 6, matamos ele, né? E eu fiz essa arma aqui que deu 297 e mais com a skill da armadura deu 315, tá bom, galera? E a gente vai com tudo isso pra cima do Konga. Tô aqui com as nossas balas aqui, Pierce e Flame S. Ele é fraco a fogo, então Flame S vai ajudar bastante. Beleza, galera? Do bem? Então, vamos lá, cara. A missão aqui é a missão de nível 11, tá? O Konga Lalas é um monstro bastante simples. E vamos à luta, cara. Vamos à luta. E é isso aí, galera. Vou começar aqui a explicação sobre o monstro. Fotinha na tela. O nome dele é Konga Lala. O nome dele em japonês é Baba Konga. Ele é da segunda geração. A espécie desse monstro é Fanged Beast. O elemento dele é fogo. A doença que ele transmite pra gente é Soiled e Poison. Bom, basicamente o Soiled, ele transmite por causa da merda. Esse bicho, cara, é um bicho peidão. Um bicho que taca merda em você. E ele, como vocês podem ver na foto aí de fundo, ele tá com cogumelo. Se você quebrar esse cogumelo da cauda dele, ele vai começar a pegar a merda da bunda dele e tacar em você. Simplesmente isso. Aí você vai ficar com o Soiled, que é sujo. Você vai ficar sujo. E a cura pra isso é só você usar um desodorante. Sim, no caso tem um deodorante pra você usar, tá? Aí você vai se curar dessa doença chata. E o Poison é pelo fato dele comer o cogumelo. Esse monstro é o seguinte, ele tem um pouco de fogo dentro do corpo dele. Aí ele come cogumelo e pode soltar um bafo de fogo em você. Ou então ele pode comer um cogumelo envenenado e acabar soltando bafo de veneno em você. São golpes bem raros, tá? Eu confesso pra você. São golpes bem raros. Às vezes ele pode dar Paralyze em você. Só que eu acho que isso daí é mais no Monster Hunter Generations. Esses Monster Hunters novos aí. Entendeu? Bom, mas aqui no Freedom Night o que eu vi foi ele dando bafo de fogo e Poison. Como aqui não tem a doença Fire Blight, ele só dá fogo normal. Então eu coloquei só Soiled e Poison. E a cura pra Poison todo mundo já sabe. É bebendo Antídoto. Ok, galera? É isso. Ele é fraco a 80% fogo e 20% gelo. Então vai de fogo se você quer matar esse monstro mais rápido. Não tem segredo. Vai de fogo que você vai destruir ele. Eu já tô aqui com minha Heavy Bow Gun aqui de Kutiku e vamos destruir ele. Quando ele está perto da morte, ele vai ficar mancando. A habitação principal que esse monstro gosta de ficar é na Jungle e na Swamp. O Congalala é um monstro que não gosta de área muito gelada. Então ele curte umas florestinhas como a Jungle e a Swamp. O ponto fraco desse monstro basicamente é em todo o corpo. Mas assim, o ponto principal que a galera gosta é na cabeça. Então a cabeça é o ponto fraco dele. É o ponto que ele sente mais dor. Ele tem um topetinho. Batendo nesse topete dele você pode desmanchar. Aí ele vai ficar que nem os congasinho lá. Entendeu, galera? Basicamente é pouca coisa sobre esse monstro. Então vamos à caça, galera. Vamos lá, galera. Tô com sono, mas minha mão não está com sono. E vou continuar jogando Monster Hunter. Que nós é Hunter mesmo. E é isso aí. Deodorante e vamos tacar desodorante nessa praga. Vamos lá. O negócio vai ficar louco. Vou começar aqui bebendo o nosso Ration. Vamos lá. Stamina cheia resulta em melhores batalhas. Armosid para a gente ficar com 97 de ataque. Mentira! E o pobre Cid para a gente ficar com 327 de ataque. Fechou? E já vou equipar o nosso Pierce aqui, galera. Tá? Nossa, eu tô esquecendo porque eu tô jogando muito Portable. Mas é isso. O que a gente vai começar a fazer, galera? Primeiro, tem uma estratégia que eu gosto de fazer contra ele. Assim que nem eu fiz com o Kutiko. Primeiro, a gente vai matar um conga chato. Primeiro, para você lutar com esse monstro, se você for de Gunner principalmente, mate os monstros ao redor dele, tá? Porque esses monstros vão atrapalhar muito. Aí está a apresentação do conga, galera. Aí está o macaco. O conga lala aí. Comedor de cogumelo. E solta muita merda. É isso aí, mano. Bichão doido mesmo. Apresentação top de linha de cinema. Vamos lá. Olha o bichão doidão. Vamos lá, doidão. Primeiro, eu não ligo para ele, tá? Eu faço o quê? Eu taco uma flecha nele para deixar ele distraído por algum tempo. E eu vou para cima desse macaquinho chato aqui, ó. Tá? Ele vai dar trabalho. Então, mano, cuidado com esse macaco, viu? Mata ele. E o bicho que mais atrapalha não é nem o conga lala. Essa merda desse Vespoide e desse conga aqui. Então, mata ele. Eles dois, de preferência. GG, galera. Fazendo isso, agora você pode voltar... Ah, sai daqui, filho. Sai daqui. Fazendo isso, você... Filha da mãe, deixa eu explicar. Fazendo isso, você pode voltar a atacar o seu conga lala. E a vontade que ele é só seu. Não vai ter com o que você se preocupar, galera. Vamos lá, tá? Ah, vem não. Se o bicho dar para o Lais em meu, eu vou ficar nervoso, viu? Que o que essa porra desse Vespoide é o bicho mais chato do mundo. Então, eu vou usar meus piercings aqui, ó. Tudinho nele. Logo, gastar nele logo. Que era só para matar o conga. Só uma desculpinha para matar o conga ali. Para não atrapalhar, né? Lembrando, para quem não sabe, o príncipe é um tiro que atravessa o monstro todinho, viu? Vocês podem perceber, ó. Que a bala atravessa ele todinho. Aí ele... Pensa uma bala atravessando o teu corpo todinho. Deve doer, né? Não sei. Então. Aí dói no bicho todinho. O bicho sente a dor do caraca. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Mira aqui nele aqui, ó. Bem no popô, já era. E agora, o que nós vamos fazer? Flame S. Que é o ponto fraco dele. Ele é fraco a fogo. Então a gente vai lascar esse bicho no pau. Seguinte, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar uma pit... Pit... Pitfall Trap. É isso aí. Ele vai ficar loucão, galera. Vai ficar pulando, vai ficar peidando. Ele é loucão. Tá? Aí o que você faz? Você mete bala nele até... Até ele se ferrar todinho no pau. Então vamos lá. Não tem tanto segredo, galera. Como eu falei, o ponto fraco dele é o corpo dele todo. Mas de preferência a cabeça. O ponto principal. Quebrando aquele cogumelo dele, ele vai entrar no modo merda. Sim. Ele vai tirar a merda do... Do... Da nádega dele. Ah, não. Não vou falar isso aqui. Mas é isso que vocês pensaram. Ele vai tirar a merda do ânus dele e... Tacar na tua cara. Ah, mas é verdade, mano. Pior que eu não tô mentindo. Mas é verdade isso daí, tá? Nossa, bicho e pedra, maluco. Ficou a todo lado. Mas é isso que acontece, mano. Ele vai ficar atacando merda. Tem um golpe dele que é... Ah, não, 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 não. Aí você estraga meu dia. Se fuder, mano. Tomar no cu. Não, aí você estraga meu dia fazendo isso comigo. E ainda tem um golpe checkmate. Mas é verdade. Ó, vou quebrar esse cogumelo dele aí. Não vai dar pra quebrar. Se eu tivesse com uma arma específica, dava sim. Ah, vou focar logo na cara dele aqui. Ah, será? Pelo amor de Deus. Ai! Ah, vai se ferrar? Que bosta é essa? Ah, pelo amor de Deus. Tudo culpa do Vespoid. Tudo culpa do Vespoid. Tudo culpa do Vespoid. Ainda deita do meu lado. Bicho, ainda deita do meu lado ainda. Safado. Tá bom, tá bom. O bicho é cretino, viu? Putz, que faria. Você viu o Vespoid, galera? Maldito, né, mano? Putz, que faria, velho? Na moral, tô com ódio desse bicho demais, mano. Tá lascado esse bicho na minha mão. Pera aí que tá lascado. Caralho, tomei tudo poção, capeta 4. E ainda tomei um pau ainda pra essa merda. Caralho, essa luta não pode demorar tanto não, viu? Essa luta era pra demorar, acabar rápido. Caralho, tô todo bugado. Tô sonhando aqui e jogando ao mesmo tempo. Liga, não. Mas é isso daí. Você vai te catando ali, ó. Você vai no rabo do Konga. Não tem como você cortar o rabo dele, viu? Porque o Cyber não tem como, não. Tem como você quebrar o cogumelo dele. Aí você pega o cogumelo dele. Que é um item, né? Você pode conseguir o territorial Dung. É um item raro, né? Digamos assim. E aqui tá ele. Bichão é bonito. Ele é bonito. Ah, e aí tá o Konga ali, ó. O Konga vai atrapalhar a sua luta com ele. Já vou matar esse merda aqui que vai me atrapalhar a vida toda. Tomar no banho, rapaz. Ah, você vai embora mesmo, Konga? Quando o Konga fareja assim, ele quer tá coçando a... Ah, não, 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 não. Não, bonito. Não. Palmas, 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 parabéns, mano. Bela encenação, bela encenação. O bicho fingiu que não me viu. Falou, farejou pro lado e falou, olha que bonita essa chuva. Deixa eu ir lá pra área 9. Lá deve tá bonitinho. Ignorou minha neatrap. Tá bom. Bonito. Parabéns pra você, amigo. Você merece trabalhar de artista de novela, fio. Agora se você vem pra cima, né, seu bosta? Que aqui não tem armadilha. Então vai tomar. Vai morrer. Aqui ele morre. Aqui é a área que ele morre, tá? Se ele não morrer aqui, ele morre na área 6. Que é a área onde ele vai dormir. Daqui ele vai aparecer, tá? Mas eu acho que ele não vai passar daqui. Ou vai, vai. Tá querendo, ó. Ah, pelo amor de Deus, Konga. Tomou na boca. Vai tomar mais ainda que eu sou... Ó, vem esse... Esse Vespoide, menino, tá? Tô tirando comigo, viu? E, ó, ele vai lá pra área dele. Vai dormir. Eu vou deixar ele dormir. Ó, tem um presente aqui pra ele. Um presente especial que... Nossa, é minha marca de... De matar monstro. Aqui, fio. O Hunter X, ó. Se você... Quem joga comigo sabe. Minha marca principal de matar monstro. Ou é o Charge. Ou é o LG Berry Bomb+. É o que os monstros mais temem. Os monstros, quando vai enfrentar o Hunter X, fala... Meu Deus do céu. Eu vou morrer com o Berry Bomb L+. Não! Mas é a minha marca de guerra pra esses monstros. Então, vamos dar um 10 aqui um tempinho. Que eu tô com muito sono, galera. Sério mesmo. Não tô brincando. Tô com muito sono. Vamos lá. Vamos lá. Sem desistir. Ó, tô com 1327 de ataque. Tá. Vamos lá. Mano, vamos lá, fio. Nós grava tonto. Bebo. Nós grava com sono. A gente grava de todo jeito, fio. A gente é Hunter na alma, na pele. É Hunter até o fim. Tem essa de sono, não, fio. Gravar uns 10 episódios aqui. Não vou... E editando. E é nóis. E o YouTube ajuda a dar dinheiro pra nós. Dá um dinheiro pra nós que nós tá na merda aqui. Só editando. É foda. Eu faço isso que eu amo, mano. Eu amo gravar Monster Hunter. Mas vamos lá, porra. Vamos lá. Porra de dinheiro, não. Vamos lá nessa merda. Dinheiro é o que eu vou fazer matando esse bicho. Ah, e ele não foi dormir. Ele vai dormir, ele vai dormir. Ó que bonito, galera. Ó. Ai, coisinha bonita, mamãe. Deixa eu ver essa coisinha. Ai, coisinha bonita. Legal. Agora é o seguinte, galera. Esse daqui é o desodorante. Não usei, né? Ó, quando ele tacar merda em você, você não vai poder usar nem um item, viu? Nem pochão, nem nada. Aí você pega e faz aqui, ó. Então, beleza. Vamos matar logo esse merda. Aqui, ó. Colocar uma Barrel Bomb aqui, ó. E outra aqui no pé do ouvido. Na bunda dele aqui, ó. No rabo dele aqui, ó. E é isso aí, ó. Ele se coçando ali, ó. E, ó. Você taca flame aqui, ó. Tchau, galera. Ó que vista linda, ó. Deixa eu tirar até as opções aqui pra vocês enxergar melhor aqui, ó. Ó, galera. Coisa linda, ó. Aí, galerinha. Minha marca de matar monstro é a Barrel Bomb L+. Tá? LG Barrel Bomb L+. Beleza, galerinha. Já era, maluco. LG Barrel Bomb... Mais. Mais. É mais nele. Então, vamos carvar o Konga. Fácil. Fácil. O Konga Lala Pelt. Ele matou, mas foi por causa do Vespoide. Se não for o Vespoide... Ele não... Entendeu? O Vespoide ajudou ele. Eu odeio esse Vespoide, mano. Odeio. Não me fale de Vespoide. Comenta aí. Qual o bicho mais chato que auxilia os monstros na luta? Que ajuda os monstros? Me diga aí. Mano, eu odeio o Vespoide. Não sei vocês. Tem gente que odeia o Vespoide. Maluco. O bicho mais chato pra mim é o Vespoide. O bicho chato da porra. O bicho... É o cabiroto mesmo. Aqui tá o cogumelo que ele come. Dependendo da luta do cogumelo, pode ter um cogumelo envenenado que ele tá comendo. Ele solta bafo de veneno. Ou pode ter um cogumelo de pimenta. Ele já tem um fogo dentro dele. Um projéter de fogo dentro do saco dele. Aí ele aproveita e solta o bafo de pimenta que parece tipo um fogo. Entendeu? Não é fogo exatamente. É tipo um bafo. Aí queima você. É raro esses golpes. Por isso que eu nem vou ficar insistindo que é raro ele fazer isso. Ele faz isso mais com Galala Pelt e com Galala Fang. Ele faz esses golpes mais em rank tipo HR2, HR3. Mas ele faz isso, tá galera? É fator. E eu vejo poucos hunters tocando nesse assunto. Ele faz isso. Ele faz isso. Poucos caras esquecem de falar esse fato dele. É importante, né? Pra quem gosta de conhecer os monstros. Eu falo pros iniciantes. Cuidado com esse golpe dele aí que ele pode fazer isso. É um grande problema. Mas às vezes eu nem me preparo pra isso, cara. Tô um pouco meio lixando com esses golpes. Porque é raro, né? Como é raro? Tô nem aí. Mas é isso aí. Matamos o Konga. Peço desculpa. Eu tô muito mongão. Sonsão. E galera, a gente conseguiu falar com a Veia aqui. E ela vai dar a nossa... Poxa, ela vai dar a nossa urgente. Galera, é o seguinte. Tem uma coisa aqui que eu fiz que foi errada. Vou falar pra vocês. Ó, eu matei aqui, ó. Não. O Velocipray todo mundo... Velocipray não. Velocidrome todo mundo conhece. Então eu não ia fazer um vídeo matando ele. Porque... Pra que eu vou fazer um vídeo matando ele? Ele é fácil. Ele é fraco. Todo mundo já sabe. Tipo, ele é uma espécie fraca. Então não precisa matar ele. O nosso principal é o Yankutiku, tá? O Konga Lala é principal. Tem que fazer vídeo pra ele. O Gendrome é outra coisa, tá? O Gendrome é a mesma coisa do Velocidrome. Pra que eu vou fazer um vídeo dele? Ele só muda. Só muda que ele tem Paralyses. Nada demais. Agora o Cephadrome não é uma missão chave. Não é uma missão chave. Mas eu vou gravar o vídeo dele que ele merece, viu? Ele é o monstro principal, pelo menos pra mim. E é isso. Eu vou... Ainda... Eu não vou fazer a nossa... Nossa, acabei selecionando a missão. Por causa do Third. Meu Deus do céu. Ô cara, e agora? O que que eu faço? É isso. Mas enfim, galera. A nossa... Eu não vou fazer a urgente no próximo vídeo de F.U. Só pra vocês ficarem sabendo. Que é o Quezu, tá? Eu não vou fazer... Vou completar primeiro a outra aqui. Que é o... No caso... O Cephadrome, viu? Então eu não vou fazer. Depois de eu matar o Cephadrome aí que eu vou fazer a nossa urgente. Tá ótimo, galera. É isso aí. Desculpa a enrolação. Eu tô muito estranho. Eu sei disso. Perdão, galera. E é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei. Se você gostou bastante, favorito. Comente o que achou do vídeo. Se eu tô retardado. Se eu tô meio estranho. E é isso aí, galera. Deixa aquele like lá e ajuda a nós, hein, mano. E se você não é inscrito, se inscreva-se no canal. Prometo que no próximo vídeo vou estar melhor falando com aquela autoestima. Que agora eu tô com sono, mas nós vai gravar Monster Hunter aí. Vai ter vídeo no canal. Demorou? Então... Fui! Vocês falaram que não tem muito vídeo e agora tem vídeo, maluco. Vamos lá que... Vamos lá. Fui! Abraço e fiquem com Deus, galera. É nóis. Valeu aí. E aí